What's up, English Hackers? Braden Chase here, e seja bem-vindo para mais um episódio de Segredos do Inglês. Comigo, e contigo, e com todo mundo que está assistindo aqui conosco, tá? Hoje eu queria falar sobre algo que de certa forma é um pouquinho avançado, mas do outro lado eu acredito que entender que isso existe é fundamental e precisa saber já desde o início quando você começa a falar inglês, começa a estudar inglês, você precisa já saber que isso existe, tá? Conseguir fazer isso perfeitamente vai levar um tempinho, né? Para poder fazer isso perfeitamente, porém entender que isso existe é super importante. Então, o que é isso? Vamos falar. No inglês, não, vamos começar com português, na verdade. No português nós temos verbos e substantivos e adjetivos e adverbios e coisas e essas partes, né, da língua, essas funções dentro da língua portuguesa são meio fixas, né? Árvore é verbo. Andar, desculpa, falei a palavra errada. Andar é verbo. Ponto. Ou falar. Falar é verbo. Ou árvore é substantivo. Árvore não pode ser um verbo. Tá? E árvore também não pode ser adjetivo. Azul é adjetivo. Algo que pode descrever outra coisa. Mas não pode ser um verbo. Sabe? As coisas, ou seja, no português ser super fixo. Tem um pouquinho de flexibilidade sim, né? Por exemplo, a palavra andar. Falei de andar. Andar no português pode ser eu vou andar, verbo. Mas também pode falar, tipo, alguém pergunta onde onde é seu apartamento. Ah, eu moro no terceiro andar. Mesma palavra, andar. Mesmo som, mesma escrita, mesmo tudo, mas o sentido completamente diferente, né? Andar, de caminhar, andar. E aí, andar de pisos, né? Ou pisos dentro de um prédio, né? Andar. Aí, essa capacidade o inglês tem constantemente qualquer coisa. praticamente podemos trocar entre fases de palavra. É um verbo, substantivo, adjetivo? Quem sabe? Se eu falar a palavra, não sei, mail, mail, eu não sei. Se eu só falar essa palavra, mail, não sei se é substantivo, nem verbo, nem adjetivo. Pode ser qualquer um dos três. Dependendo da sentença. I will mail that letter. Eu vou mandar aquele, ou enviar, né? Aquela carta pelos correios. Eu vou mandar, eu vou enviar. I will mail, tá? Isso é como verbo. Aí, como substantivo, eu iria falar, tipo, the mail is very important. Os correios são muito importantes. Aí, tá falando sobre correios, a ideia de entregar correios, né? para todo mundo, que todo mundo se comunique dessa forma, tá? Também pode usar de substantivo de modo diferente, né? Ou, the mail is late today. Os correios estão atrasados hoje. Agora, estou falando sobre os correios para minha casa, as cartas específicas para minha casa, tá? Ou, como um adjetivo, posso falar de, the mail box is full. A caixa de, dos correios, a caixa dos correios, a caixa de correios, não sei, está cheia, tá? A caixa, a caixa dos correios está cheia. The mail box is full. Tem um adjetivo nesse sentido, mail box, tá? O inglês faz isso pra caramba, isso é super normal, acontece toda hora, e inventamos muita coisa, pra caramba, especificamente quando você entra em certas determinadas disciplinas, digamos, né? Vamos inventar palavras quase todo dia. Isso aconteceu umas semanas atrás, eu estava jogando com minha filha, jogando futebol, Estamos jogando futebol, bem simples, ela tem três anos, né? Estamos jogando assim, chutando aí dentro de casa, bem leve, e aí ela falou, bem, aí ela falou, ah, pai, você fez um gol, porque eu chutei e a bola passou ela, né? Eu falei, ah, você fez um gol, mas ela não falou, você fez um gol, ela estava falando no inglês, o que ela falou. Então, no português, a palavra gol não é um verbo, golar, né? Eu nunca ouvi ninguém falar, eu vou, ah, ele golou, tipo, ah, não, ele fez um gol, ele golou, não é uma palavra que eu conheço, se é uma palavra portuguesa, me desculpa, mas não é uma palavra que eu conheço, mas ela falou isso no inglês, ela falou, you gold, dad, você golou, pai, entendeu? Golou, ela pegou a palavra gol, que no inglês gol, no português gol significa fazer gol, um gol, aí ela transformou essa palavra que é um substantivo e colocou em verbo, por quê? Porque pode, isso é super normal, tá? Não tem problema nenhum, claro, se você fizer isso com coisas que, com palavras que as pessoas não estão acostumadas, aí vai ter talvez complicação, vai confundir as pessoas, começar a falar, por exemplo, se ela foi falar isso sem, quando estivermos falando, jogando futebol, talvez ele ia ficar um pouco confuso, porque eu não entendo, o contexto não faz sentido, estávamos lá fazendo, jogando, eu não sei, videogame, de, não sei, ela não joga videogame, estou tentando pensar em algo, ela está jogando alguma coisa, e ela fala, ah, você colou algo, you gold, dad, good job, eu não iria entender, porque está fora do contexto, entendeu? Outro exemplo que é só, tipo, somente da minha família, não dos americanos inteiros, do mundo inteiro, mas da minha família, nós, comemos muito farinha, aqui nos Estados Unidos, que a farinha é ótima, eu gosto de farinha, e, como vocês sabem, a farinha faz muito bagunça, porque é muito farelo, na mesa, especialmente quando você tem crianças de três anos, então faz bagunça para caramba, aí, antes iríamos não fazer o tradicional, pegar o toalha de mesa, jogar fora, bater, para poder limpar, tudo, aí, minha esposa viu na internet, um tipo de, esqueci, como falar, ladybug, ladybug, esqueci o nome da coisa, é um bichinho pequeno, vermelho, que tem os pontinhos, esqueci o nome disso, por favor, se vocês não lembrarem disso, me coloquem aqui embaixo, eu esqueci o nome, mas, ela achou um desses na internet, que, na verdade, era um tipo de aspirador super pequeno, bem pequeno, um aspirador, que bonitinho, que tinha a forma desse bichinho, e você podia colocar em cima da mesa, e aí, fica um pouquinho de decoração, mas também tem função, você pode limpar, e limpar, então, ladybug, palavra, esse, como que é a palavra no português? Não lembro, desculpa, ladybug, esse bichinho, que vocês sabem o que é, e, é um substantivo, tá, ladybug, pode usar como adjetivo, mas como verbo, não tem sentido, se eu for falar para o vizinho que está ali, e falar, ei, vamos, ladybug, não vão entender, porque não tem sentido, porém, dentro da minha família, tem sentido, eu falei para o meu filho, outro dia, eu falei, filha, você pode ladybug a mesa? E ele falou, aham, vou sim, could you ladybug the table? Você poderia ladybug a mesa? dentro de nossa família, sabemos, né, que temos esse, essa ferramentazinha, né, de ladybug aqui, e é um aspirador para a mesa, coisa assim, leve, para poder puxar farinha e tal, e ele sabia exatamente, não tinha momento de confusão nenhuma, normal que só, para poder mudar um substantivo, para virar um verbo, normal, normal que só, e o, só para esclarecer, o entendimento era, por favor, passa, esse ladybug em cima da mesa, para poder limpar a mesa, essa é a ideia, mas não precisei falar disso tudo, falei, pode ladybug a mesa? could you ladybug the table? sim, vou lá, sem problema nenhum, tá, isso é algo que inglês faz, pra caramba, essa mudança de verbo, verbo para o substantivo, substantivo para verbo, os dois para adjetivo, ou adverbo, etc, né, super, super, super comum, tá, igual eu falei no início, essas coisas são, vai ser difícil para dominar essa área do inglês, porque é, especialmente vindo do português, onde você tem categorias de palavras que são super fixas, é complicado, né, ajustar sua maneira de falar, ajustar sua maneira de fazer isso, porém, você vai conseguir, sem problema nenhum, começando do início, você precisa aprender isso, né, você está aprendendo uma palavra, e essa palavra, é verbo, ou, substantivo, ou, adjetivo, ou, etc, pode ser várias coisas, aí você vai procurando, e vendo, e testando, se você olhar no dicionário, tipicamente mostra isso, como verbo, significa isso, como substantivo, significa isso, como adjetivo, significa isso, né, um dicionário bom, vai, a delinear, vai identificar esses vários sentidos e usos, tá, mas tipicamente, os, os livros, e os cursos, né, de outros professores, não mostram isso para você, só fala, tá, aqui o verbo, é um verbo, ponto, que não é, é muito mais que isso, tá bom, então, pensa sobre isso, quando você está estudando, se você gostou dessa lição, por favor, coloca um like aqui embaixo, um comentário, me lembro qual é essa palavra do português, desse bichinho, não lembro, e, se você quiser conhecer mais, pode ir para o curso completo de inglês, ponto, com, estamos com uma promoção, uma modificação, aqui para o curso, que é nova, e, espero que vocês gostem, tá bom, obrigado mais uma vez por tudo, e até a próxima, tchau,